Hiperverão Seminobus Toyo Serra, liquida total com até IPVA grátis. Grande variedade de veículos Toyota e multimarcas revisados com quilometragem garantida. Vistoria cautelar aprovada e toda a qualidade que você já conhece. Aproveite, juntos salvamos vidas. Oi Fernando, pois é, já temos sim esse cronograma, né? O Detran divulgou ontem como vai funcionar esse calendário aí de licenciamento 2022. E ele foi dividido em quatro datas que você vai conferir agora aí na sua tela. Veículos com final de placa 1 e 2 tem até o dia 30 do 9 de 2022 para regularização. Finais de placa 3, 4 e 5 até 31 do 10. Final de placa 6, 7 e 8 até 30 de novembro. E final de placa 9 e 0 até 31 de dezembro. Bom, é importante a gente destacar que será um licenciamento 100% digital e é necessário pagar apenas uma taxa, que é a guia de regularização de taxa, o GRT, porque a taxa DPVAT ela não está sendo cobrada segundo uma determinação aí do governo federal. Então depois que pagar o GRT aí é simples, né? Você espera a compensação dessa taxa e aí o usuário, né? O dono do veículo, ele está apto a utilizar o documento digital que pode ser encontrado no posto digital do DETRAN RJ, que é no site detran.rj.gov.br, pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, que muita gente já tem usado aí, né? Para utilizar da documentação, para ficar aqui na palma da mão, que às vezes é mais fácil. E por fim, pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Então, Fernando, fica a dica. A data ainda está um pouquinho longe, mas é bom a gente já se manter em alerta aí para que não perca o prazo e tenha algum problema. Fernando, eu volto com você. Obrigado.